Amém. Irmãs, vocês têm toda a oportunidade pra louvar, pra adorar ao Senhor, né? Nós estamos aqui num momento especial e como fomos abençoados até agora. Eu disse ontem que nós recebemos a nossa primeira porção. Hoje, eu tenho certeza que não será diferente. Nós receberemos a nossa segunda porção. E amanhã, consecutivamente, e seremos abençoadas, retornaremos para os nossos lares abençoados pelo Senhor. Gostaria de dar mais uma oportunidade pra equipe de louvor. Clericarda, se possível, aquele hino. Vamos adorar ao Senhor. Esse hino diz que é o tempo de Deus. As coisas acontecem nas nossas vidas no tempo dele, na hora certa. Amém, irmãos? E que nós possamos pedir ao Senhor pra que nós venhamos entender o tempo dele nas nossas vidas. Porque, às vezes, nós não entendemos. Mas pra tudo, tem um tempo certo. Amém? Então, vamos adorar ao Senhor. Se você conhece, adora o Senhor comigo. Se não se você conhece, vamos adorar ao Senhor. Agora se você conhece, amém. Amém. Se você conhece, amém. Há um tempo, um caminho, estrada de espíritos que surprepará. Há um sonho, uma promessa, o homem que pressa não está a desesperar. Entre a promessa e o encontro, eu não estou pronto, tenho que aprender. Deus vem na hora certa, ele se virá, dá-me os botões. O tempo de Deus não é o meu tempo, ele que o vento vai sempre sobrar. Mesmo que demore, que os meus olhos chorem, o tempo de Deus pra mim vai chegar. Música Há um tempo, um caminho, estrada de espíritos que surprepará. Música 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 Música